E é isso aí, meus amores, como vão vocês? Há algumas horas eu li um comentário assim Ai, ela não faz gritaria, ela fala baixinho Mas eu tava louca de vontade de chegar aqui gritando de saudade de vocês Mas já que esse comentário me cerceu, eu vou falar baixinho, tá? É isso aí, meus amores, como vão vocês? Espero que muito bem hoje resenha de um produto Vamos lá, vamos lá, comecemos como? O Cicatricure, muito famoso à época, lembra? Aquela bisnaguinha, assim, digamos que um preço muito bacana Minimalista, só tinha dois no laboratório Uma pra rugas e outra pra cicatrizes Ficou famosíssimo o pra rugas Deslanchou demais e o laboratório cresceu Graças a Deus lançou-se novos produtos e assim o mercado cresce E nós absorvemos os produtos, não é assim? Pois bem, muitos de vocês me pedem produtos de cicatricure Desde a bisnaguinha, aquela de quando eles estavam, assim, embriões ainda E foram frutíferos, até os mais caros Então, eu peguei o cicatricure gold lift Pra uma pele mais judiada Rugas gravitacionais É o que eles colocam que vão sanar, digamos assim As gravitacionais são aquelas que nós falamos no vídeo Que eu falei sobre as massagens Pra evitar que isso aconteça Ou que demore mais tempo Deixo aqui embaixo o vídeo pra vocês As gravitacionais são as rugas Que a lei da gravidade deixam pra baixo Gente, lei da gravidade, ela não é mãe Ela é madrasta E má, mas aqui eu fiquei com a orelha em pé Promessa Ele promete, o cicatricure gold lift A gente promete em um mês e meio Em seis semanas O apaziguamento A mainar das nossas rugas gravitacionais É assim Eu não gosto muito de produtos laboratórios que prometem Porque cada um de nós tem um tipo de pele, tá? Cada um de nós tem uma alimentação E cada um de nós vive num lugar Porque até o clima altera a nossa pele Inclusive a alimentação Modos viventes mesmo E até emocionalmente Você tá nervosa Vai aparecer espinhas Enfim, ou num período X Você não vai cuidar tanto da pele Então eu não acho muito bacana Um laboratório Colocar um tempo Pra melhora da pele Usando o produto deles Por outro lado Eu acredito que um laboratório Coloque prazo ali certinho De um mês e meio De seis semanas Pra que as suas rugas Fiquem mais amenizadas Digamos assim Ele tem colhões, gente Ele confia no taco dele Eu acho isso bem bacana Então esse laboratório Da Cicatricure Confia no taco Pra falar que um mês e meio Em seis semanas As rugas gravitacionais Estarão menores Acabou a bateria, gente Sim, o filho foi embora Pra São Paulo A gente que se vire Vamos lá Pois bem, onde é que eu parei? Eu não tenho tantas rugas gravitacionais Mas quis provar o produto Sim, também sou filha de Deus Quero ver Como é que ele atua Na nossa pele É o Cicatricure Gold Lift Creme noturno Então eu aplico Ácido hialurônico Vitamina C Que são os dois princípios ativos Que eu não fico sem E larguei outros princípios ativos Pra usá-lo somente Em derradeiro Bercinho, tá? Pois bem, a marca Ela promete No site dela Para o rosto Papada Pescocinho E colo Promete efeito tensor Nutritivo E reafirma O contorno facial Haja vista Amenizar Amainar As nossas rugas Gravitacionais Da nossa madrasta Pois bem O princípio ativo Que eles colocam Pepitídeos Com ouro Calcio E silício Vamos lá O que são peitídeos? É a febre Dos aficionados Por skin care Todos os laboratórios Hoje em dia Estão nessa vibe De colocar peitídeos Em seus princípios ativos O que são? São moléculas De aminoácidos Que compõem As proteínas Cuja função É sinalizar Digamos Avisar Quando tem uma Baixa de proteínas Na sua pele Para que eles possam Contornar esse problema Ocorre que A marca Colocou O que tem O que aqui Gente Vamos ver a caixinha A marca Colocou O que tem Ouro Cálcio E silício Be quiet Cri 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 Do grilinho Ponto final Então gente O que você está fazendo Chloe? Olha aqui Quem está aqui Chloe A Doninha está gravando Filha Então gente A marca é só colocar isso Tem esses três princípios ativos Não conta Dá a cara Bater Dá a cara Bater E não conta Para que serve Vamos lá Gente Fui pesquisar Tem compêndios grandes Ai quanto pelo Tem compêndios grandes Enfim São compêndios grandes Ai gente Você derrubou Enfim gente São compêndios grandes Ninguém gosta de nada Grande aqui no youtube Deixei sintético Para explicar para vocês O ouro Em um princípio ativo No creme No serum Seja lá o que for Ele protege Contra toxinas E reduz Linhas da idade Não gente Até a gente Cheia de ouro A gente também O cálcio Está ali Por que? A epiderme A camada mais externa Da nossa pele Ela necessita de cálcio Para a regeneração Dos tecidos É longo Viu gente Eu deixei bem curtinho Porque ninguém merece Mas merece saber Por que está ali E o silício Ele acelera O processo de regeneração E restaura A elasticidade Da pele Juntamente Com a elastina Entenderam gente? Pois bem Dito isto Marca não contou Fui pesquisar Trouxe sintético Vamos lá Camila Como é que é o produto? Ó Tudo que eu uso antes São serums Então são aguinhas Vai embora Eu gosto de um muito Para dormir Eu gosto de durante o dia Estar sequinha E Vai cair pelo aqui E durante a noite Estar com um muito maior E dormir Mesmo como uma estrela Tá gente? Então assim O produto Ele Cheira bem gostosinho Só que Ele é um creme Só que Não Ele é um creme Mais arenosinho Eu não sei explicar Para vocês Ele é denso Porém ele é arenosinho Não sei explicar Ele é uma argilinha Uma argilinha E aí ele fica Sobre a pele E mais sequinho Então eu precisei Eu gostei demais Eu usei ele Somente uma semana Meio arenosinho Mais sequinho Mesmo eu precisando De um outro maior Acordava Claro Mais oleosa Pelas suas excretas Mesmo Para Pelas suas excretas De óleo De De sebo Da noite Né? As suas excretas naturais Porém a pele Eu sentia Que não tava Como eu gostava Então Então Chloe Chega Chega Ai gente Ai gente Me perdoe Por essa resenha Sem filha Com o gato Aqui em cima Mimada 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 Eu vou tirar você daqui Eu vou tirar você daqui Chloe Então eu precisei De um muito maior Na segunda semana Aplicava ele Aplicava Acelurônico Vitamina C Ele E aplicava Um muito maior Com outro produto Mas Eu gostei demais dele Achei muito bom E confiei nos princípios ativos Do ouro Do silício Do cálcio Porque falaram A internet E não a marca Falou que era muito bom Gostei demais Gente Só não usei O dia O Ciclature Kier Gold Lift Dia Mas sei que a marca Está enorme Tem muitas coisas Além da bisnaguinha Básica Da bisnaguinha De cicatrização Mesmo Da bisnaguinha Antidade As mais básicas Do mercado Chegando A esse daqui O dia e o noite Eu gostei bastante Tá gente Mas acontece Eu acho que eu estou começando A ficar temerária No canal Porque eu gosto de tudo Que os laboratórios colocam Hoje em dia Está tudo muito bom Vocês entendem O que eu estou falando Eu coloco para vocês A minha percepção De repente Fica o arenozinho Mais ressecado Só que eu preciso De um produto Mais oleoso Para dormir Mas cada um É um gente Cada Cada forma de viver Cada Cada alimentação Estado de alma Tudo é diferente Então eu estou achando Agora De verdade Que as minhas Minhas resenhas Talvez não sejam Tão profícuas Para vocês Mas deixem-me aqui Nos comentários Se assim for Eu mudo Até o brinco Cai hoje Não Gente Hoje Por favor A tarraxa continua Vamos deixar isso No ar Para vocês virem Até Às vezes eu penso Em mudar O canal Para outra vertente Porque Eu tenho uma pele Que é uma pele Que aguenta tudo Digamos assim Que não tem mimimi Então tudo que eu for Falar para vocês Vai ser bacana Porque eu gosto Tudo que vocês me apresentam Eu acabo gostando Entendeu Aí se não forem Resenhas De acordo com o que vocês Queiram Me avisem aqui Que eu já mudo A vertente do canal O que eu não quero É deixá-los Jamais Tá bom Meus amores Nem vou falar Se gostaram Do vídeo Ou não Porque olha Teve tantas intercorrências Aqui Mas só de estar aqui Com vocês Já fico muito contente Viu gente Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Do que? Massagem Ai bacana Beijo para vocês Meu povo Tchau Chloe Tchau 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 Tchau